Olá, amados, eu quero cumprimentá-los, quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. Nós estamos aqui no programa, esse projeto de Deus, chamado A Igreja em Sua Casa, onde semanalmente nós compartilhamos um pensamento bíblico, uma palavra de Deus, uma palavra que alimenta de fato o seu coração, o seu espírito, fortalecendo você nas verdades eternas, nas verdades do reino de Deus. Então é muito bom, semana após semana, poder ser esse canal de Deus na sua vida, edificando, animando, encorajando você a batalhar essa fé que uma vez, como diz a Bíblia, uma vez foi dada aos santos. Eu quero compartilhar um pensamento com você. Exatamente agora, nesses dias, nós estamos aqui na nossa escola, na Fateme, que é o nosso curso de teologia, é um curso livre de teologia. Quando nós falamos livre, nós estamos falando que não é reconhecido pelo MEC, então não tem o reconhecimento. Mas é um curso que nós estamos aqui há muitos anos, há mais de 23, 24 anos, ministrando, e são centenas e centenas de pessoas que têm sido edificadas, abrem os olhos do coração, do entendimento, eles têm compreendido os mistérios do reino de Deus através desse curso. E esta semana, nós estamos ministrando sobre o tabernáculo, a tenda de Davi. Nós temos o texto ali do concílio de Jerusalém, de Atos capítulo 15, quando Paulo e Barnabé sobem a Jerusalém para falar com os apóstolos que estavam ali, acerca do seu ministério, porque alguns judaizantes, eles entraram no campo onde Paulo havia pregado o Evangelho e haviam trazido uma outra mensagem, dizendo, olha, vocês precisam circuncidar-se para que vocês possam serem salvos, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam usar o que pá na cabeça, senão vocês não serão salvos, senão Deus não vai ouvir as suas orações, está em Atos capítulo 15. Então, ele sobe a Jerusalém para tratar esse assunto, e num determinado momento, o Tiago, ele fala a respeito do tabernáculo, da tenda de Davi. Ele diz assim, e disse o Senhor através do profeta, que nos últimos dias eu reedificarei, reerguerei a tenda, o tabernáculo de Davi, para que todos, os gentios, todos possam servir ao Senhor, todos possam receber o toque da graça de Deus. E estudando essa matéria, é uma matéria muito profunda, é uma matéria longa, são várias horas de aulas que nós meditamos com os alunos, é algo assim, delicioso, é algo edificante. Mas nós passamos por esse texto aqui de Primeira Crônicas, agora Davi já está reinando, o rei Saúl já não está mais no reinado, no comando, já havia morrido naquela batalha. E agora então Davi já está reinando em Jerusalém, e Davi consultou a sua liderança, consultou os príncipes, os anciãos, e disse o seguinte, se bem parecer a vocês, enviemos depressa mensageiros a todos os outros irmãos, em toda a terra de Israel, aos sacerdotes, os levitas, as cidades ao redor e tal, que se reúnam conosco. Ele diz assim, No dia de Saúl, no tempo do reinado do rei Saúl, ele não usou a arca, ele não desfrutou da arca, ele não desfrutou de tudo aquilo que a arca significava. E o que a arca significava? Veja que eu estou dizendo significava, e não significar, os nossos dias. Em Êxodo capítulo 25, a palavra de Deus diz que, em Êxodo 25, a palavra de Deus diz que, Deus fala com Moisés, e Deus diz assim, Moisés, Aí ele coloca uma lista ali nos versículos 3, 4 e 5, uma lista de itens que ele poderia receber. Quem tem ouro, dá ouro, quem tem a prata, dá prata, quem tem madeira, dá madeira, quem tem um pedaço de lã de carneiro, pode trazer a lã de carneiro, enfim, aquilo que está ao seu alcance, aquilo que está na sua mão, aquilo que te pertence. E o texto sagrado diz que Deus continua dizendo, E me farão um tabernáculo, e me farão um santuário, para que eu habite no meio de vós. Então, qual era o objetivo? A visão de Deus para o tabernáculo, porque Deus queria estar no meio do povo. Deus queria estar com o povo na peregrinação, na travessia do deserto. Deus diz, eu quero estar no meio do meu povo. Como isso é importante? E aí, então, Deus continua dando os detalhes, e um dos elementos que Deus dá para Moisés é a arca. A arca era uma caixa de madeira de acássia, revestida de ouro por dentro e por fora. Dentro da arca, Deus pediu que colocasse num pote o maná que caía todas as manhãs, pegue um pouco do maná, coloque aqui num pote de barro, coloque dentro da arca, coloque também a vara de arão que floresceu, e coloque também as tábuas, as duas tábuas dos dez mandamentos. Deixe tudo isso aqui dentro da arca. E por quê? E por que esses três elementos? Porque o maná fala, o maná representa Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Lá em João capítulo 6, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os seus pais comeram o maná no deserto e morreram, mas aquele que comer deste pão viverá para sempre. Então, ali o maná fala de Cristo que haveria de vir. Por que a vara de arão? Porque quando eles colocaram, os príncipes das tribos colocaram as suas varas, só a de arão floresceu. Significando que a ressurreição de Jesus, significando que Jesus ressuscitaria entre os mortos. Aquela vara seca, uma vara seca, agora então ela floresce. Então, falando da ressurreição de Cristo. E os dez mandamentos, a lei que fora dada ali por Deus, escrita numa pedra, falando de Jesus, o verbo, o logos. E o verbo se fez carne, e o logos se fez carne. Ele é a palavra que encarnou e habitou entre nós. Então, os três elementos ali falando de Jesus. Sobre a arca, nós temos uma tampa. E o nome dessa tampa é propiciatório. Sobre a tampa havia dois querubins voltados, um olhando para o outro, com as suas asas ali bem feitas, de uma forma bastante bonita, significativa. E o texto diz, Deus falando para Moisés, porque dali, sobre a tampa, no propiciatório, entre os querubins, eu virei e falarei contigo. E você conhece, você sabe que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, ele aspergia sangue ali no propiciatório, e Deus então falava com o sumo sacerdote. A tampa é propiciatório. Propiciação, favorecimento. A tampa é a graça. É a graça. Favor, propiciação, graça. Ali na tampa. Dali, dali, na graça, por causa da graça, por causa da propiciação, é que eu falarei contigo. Essa é a mensagem da arca. Então, a arca era o lugar onde tinha a presença manifesta de Deus, onde Deus se manifestava, onde Deus falava na arca. E a arca é um tipo de Cristo, porque Cristo é a nossa propiciação. Pelo sangue de Cristo, eu e você alcançamos acesso à glória, à presença de Deus. E esse texto diz que, no tempo que Saúl reinou, o governo de Saúl, ele não dependeu da arca, ele não usou a arca. Ou seja, ele não se comunicou com Deus. Ele simplesmente deixou Deus de lado, marginalizou Deus, esqueceu Deus. Ele fez aquilo que ele achava que tinha que fazer. Saúl governou do jeito que achava que tinha que governar. Ele administrou do jeito que achava que tinha que administrar, na sua própria força, na sua própria capacidade, na sua própria habilidade, com uma mentalidade de governança absolutamente, totalmente terrena, humana, carnal. Agora vem Davi e um dos primeiros gestos de Davi é vamos trazer a arca. Nós precisamos nos valer da arca, precisamos ter contato com a arca, precisamos ter comunhão com Deus, precisamos nos relacionar com Deus. Se Deus permitir, na próxima semana, eu quero continuar esse pensamento. A significância, a relevância da arca nas nossas vidas, no nosso ministério. A relevância da arca para, de fato, marcharmos sobre a face da terra, assim como Davi. Davi, em tudo, Deus o abençoou, em tudo, Deus o prosperou. Por quê? Porque ele se valia da arca. E a arca é o lugar da presença de Deus. E a arca é o lugar de comunhão com Deus. Deus disse, porque dali, sobre o propiciatório, eu virei e falarei contigo. Amém? Eu quero orar com você. Permitindo Deus, então, nós queremos continuar essa palavra na próxima semana. Pode mandar o seu e-mail para nós, abatv.org.br, acesse, compartilhe, de repente, você tem um motivo de oração, nós podemos orar juntos. Nós temos aqui na igreja uma equipe de oração, então a gente passa esses e-mails para esses amados irmãos, eles oram, ok? Declarando o favor, liberando o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, enfim, sobre aquilo que você achar que é necessário. Vamos orar? Pai de graça, Pai de amor, obrigado. Obrigado pelo dia, obrigado pela vida, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado. Pai, obrigado porque eu, os meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus, nós podemos, sim, nos valer da propiciação, nos valer da presença de Cristo Jesus, da unção do teu Espírito. Espírito Santo, nesta hora, por gentileza, toque esses amados irmãos e irmãs, esses amigos e amigas que estão nos acompanhando. Aquele que precisa de saúde no seu físico, nós liberamos agora, Espírito Santo, seu toque curador, restaurador, em o nome de Cristo Jesus. Toda opressão maligna, satânica, toda opressão de trevas que caia por terra agora, em o nome de Cristo Jesus. Senhor, eu declaro o ânimo, a fortaleza do Senhor, neste coração, desta mãe, deste pai, deste empresário. Agora, Pai, em o nome de Cristo Jesus, em o nome de Cristo Jesus, Espírito Santo, flua de uma forma ímpar, inigualável, para que possamos glorificar a Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, com gratidão, nós oramos a Ti. Amém. Amém. Se Deus permitir, na próxima semana, então, queremos continuar falando sobre se valer da arca. Queremos continuar falando sobre depender da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Fiquem na paz. Música